No município de Castanheiras, localizado a aproximadamente 55 quilômetros de Rolim de Moura, se concentra uma grande quantidade de produtores de maracujá. O cultivo desse fruto atrai cada dia mais agricultores. Apesar de algumas dificuldades, é grande a produção na região. O senhor Ernesto, juntamente com seu filho, apostam nesse investimento. Ter mais opção, né? Ter opção, porque o leite estava em crise, e daí surgiu o maracujá. O meu irmão veio oferecer as mudas, aí que tinha um amigo dele que sabia que estava com as mudas prontas, e veio e ofereceu, e nós encaramos ela, e plantamos. E já está com um ano e três meses. Hoje nós estamos trabalhando com duas pessoas, mas necessitaria três pessoas para dar conta. É um projeto, nós temos um projeto de ampliação, e plantar no mínimo mais 500 pés agora na nova etapa, né? E progredindo para frente, né? E cada vez mais, a tendência é se aperfeiçoar nessa área de maracujá, no caso. O produtor Celso Osvaldo diz que o trabalho para manter uma roça de maracujá deve ser constante, e que precisa de muita força de vontade, mas o resultado é satisfatório. Aqui está completo, né? Que não tem mais flor, mas um pole passa na outra flor e vai indo, de flor em flor. Então, aí é onde produz, né? É difícil falhar uma flor, mas se segurar todas que tem, não tem arame que aguenta, mas é muito fruto. Uma das maiores dificuldades relatadas pelos produtores é a falta de união entre os mesmos. Mas há esperança de melhoras nesse setor. Os próprios produtores se organizarem também, tentar juntar, e hoje estão muito separados, muito distantes um do outro, né? Eles deviam se unir mais, e está faltando essa união entre os próprios produtores para começar. Fazer um investimento forte, e não tem nem começo, né? A não ser o fruto. Nós bebemos daqui, da roça, né? Deus abençoe que nós colhem daqui e nós vamos comprar o alimento para casa, né? Mas está certo, que aqui tem mandioca, tem batata, tem tudo quanto tem no sítio. E hoje está voltando, parece que os velhos tempos lá atrás, né? Então é difícil ir para o mercado e o valor da fruta hoje caiu por essa doença que está por aí afora, né? Mesmo Castanheira sendo o segundo município que apresenta a maior produção de maracujá no estado de Rondônia, nesse atual cenário de crise, a administração atual teve que tomar providências para que toda a escoação da produção tivesse e recebesse um melhor preço. O município de Castanheira enfia a administração pública, nós temos se preocupado desde o início, eu estive falando há pouco de dia com a Ernesto e vários produtores aqui de maracujá no município. É uma produção hoje rendável, né? Que nós estamos vendo aí que está ajudando as pequenas proprietárias. E nós estamos, no momento, estamos fazendo até cotação para se pensar numa câmara fria para que possa estocar aí esse produto, juntar em grupos, em associação dos nossos produtores aqui do município, para que possa se estocar. A outra preocupação nossa, eu tenho até falado com o setor de arrecadação, com a Secretaria Municipal de Agricultura, é a questão de buscar compradores. Já pensamos também até de adquirir, estamos adquirindo um caminhão na Secretaria de Agricultura para que possa transportar esse produto e tentar vender em grupos. Nós precisamos agregar valor, nós precisamos buscar mecanismo para que o produtor consiga realmente ter o valor adequado na sua produção de maracujá. Hoje o município de Castaíra está em segundo lugar no estado de Rondônia em produção de maracujá e a tendência é crescer mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto